Suspects, produções, luxus Boi, antes de queres mudar os outros ou falar dos outros Tenta mudar tu primeiro Aprende isso o mais rápido que puderes G, porque é que fazes figuras tristes o tempo inteiro G, devias ter vergonha de ser fofoqueiro Porque tu estás off G, estás off G, estás off, off, off G, não vês que a fofoca era um mau, um cegueiro G, olha-te ao espelho antes de ser fofoqueiro Porque tu estás off G, estás off G, estás off, off, off G, não és puto, procura ser maduro Sai do escuro, em prol do teu futuro Não vês que o teu comportamento não é tolerável Estragas muitas amizades, isso é implacável Ser chibi cínico nunca foi amável Para o meio social em que vivemos não é saudável Por isso pausa e faz uma auto-reflexão Sobre o que tens feito e toda a situação